Pai, Pai Eu sei que canso quando peço sempre os trocadinhos Pra comprar doces e brinquedos quem quiser Você me aguenta até montar de cavalinho Pois sei que no fundo também moleque é Pai, Pai, escuta essa canção Pai, Pai, vem de dentro aqui do meu coração Quando eu crescer, quero ser igual a você Eu sempre amoro quando quero me acompanhar A todos os lugares que você vai Escuto as vezes não vai dar, mas nem quero saber A sua companhia é o meu grande prazer Pai, Pai, escuta essa canção Oh, Pai, Pai, vem de dentro aqui do meu coração Quando eu crescer, quero ser igual a você Esse é o momento certo de poder lhe dizer Você é o meu presente, vem de entender o dia Quando eu...